Olá, sou Luciana Belelli, consultora da Remax Urban. O U-Collection João Moura é um empreendimento novinho e uma das melhores opções em Pinheiros. Venha saber por quê. São 59 metros quadrados, uma vaga de garagem e dois dormitórios. Neste, o segundo dormitório foi aberto para a sala, que junto com a varanda, dão uma amplitude muito boa. E a vista que se tem, uma sensação de liberdade incrível. Sabe aquele imóvel que está esperando por você, para que você coloque nele o seu jeito de ser e o seu olhar? Então, e por que eu digo que ele está numa das melhores localizações de Pinheiros? Porque ali é um público muito jovem, com facilidade de acesso a tudo que você tem de serviços e lazer no bairro. O empreendimento conta com tudo de bom, como piscina, área de convivência, espaço gourmet, academia para facilitar o seu dia a dia. Vou deixar você agora aproveitando, olhando tudo o que você pode ter, quem sabe para o seu primeiro imóvel. Para mais informações, acesse o site com o código que irá aparecer no final deste vídeo. E lembre-se, morar bem é uma escolha. Faça desta a sua e seja feliz.